MÚSICA 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 Deus do céu pastor Cícero Dizeram para mim que Deus iria colocar um povo Nas minhas mãos E hoje estou emitindo o povo nas minhas mãos Deus está fazendo Uma coisa tão grande pastor Cícero Naquela igreja Que pessoas que muitos Têm abandonado Deus têm colocado nas minhas mãos E eu estou vendo Deus restaurando Tornos sendo levantados Pelo poder da mão de Deus Pessoas que chegaram a dizer Desista dele Abandone Eu falei, eu não vou abandonar Porque Deus também Um dia olhou para minha vida E eu creio Que ele tem poder para restaurar esta vida E hoje as pessoas estão lá Semana retrasada Um pastor afastado da igreja Estava nas drogas Eu olhei para ele Eu falei, olha meu irmão Eu só vou largar de você O dia em que você morrer Mas enquanto você estiver vivo Eu estarei com a mão estendida E eu vou ver Deus te restaurar E quando foi 15 dias atrás Ele veio para frente chorando Dizendo, eu quero Jesus de volta Eu quero Este Jesus de volta sobre a minha vida Este homem profetizou na minha vida E disse, Deus vai entregar o meu irmão na sua mão E Deus vai fazer coisas gloriosas Através da sua vida O meu filho quando veio aqui Ele tocava a sua guitarra E o pastor Cícero falou assim Olha, eu vejo um dom sobre a sua vida Vocês trocaram muitos instrumentos Mas tem um instrumento que Deus vai te usar De uma maneira extraordinária E ele falou Vai ser teclado O meu filho até falou Depois quando chegou em casa Pai, mas eu não gosto de tocar teclado Eu tenho sete meses em luz O meu filho nunca participou de aula Nunca Sabe que instrumento ele começou a tocar? E que está no coração Ele falou Pai, eu quero este instrumento para mim Teclado Está tocando um teclado Para o gole Que Deus me fosse Eu vou para Deus E você pela vida deste homem Estou dizendo isso Eu sei que vocês sabem disso Mas estou dizendo Para renovar cada vez mais A fé deste homem E ele saber que realmente Deus é a vida dele Deus é a vida dele Aleluia Eu quero louvar a Deus E mostrar a vida da minha esposa Que sempre tem Acompanhado ao meu ministério Que nos abençoe Poderosamente a vida dela A vida da dupla O Wilson e o Lucas E na medida do possível Temos acompanhado E do jovem Lázaro também Esse jovem aqui Estava afastado Da vida do Senhor E no dia Do fechamento de um congresso Deus havia me privilegiado Para fechar o congresso E no termo da mensagem Ele vem à frente chorando Querendo se reconcilia por Jesus E hoje está aqui É um dos meus braços Direito lá na igreja O jovem abençoado Que tem feito a obra E Deus tem feito Coisas grandes Para a glória do nome de Deus Vamos abrir as nossas bíblias Irmãos No livro de Provérbios Capítulo de número 20 E o versículo de número 14 Louvado seja Deus Provérbios Capítulo 20 E o versículo de número 14 Louvado seja Deus Todos os irmãos envolgaram Assim diz a palavra de Deus Nada vale Nada vale Tirar o nome de Deus Mas indo-se Então Se gabar Pulga a sua cabeça Senhor Deus Mais uma vez Mais uma vez eu estou aqui É com a responsabilidade De transmitir a tua palavra Que eu não venho usar palavras De sabedoria humana Mas que o Senhor Pelo teu Espírito Santo Venha colocar nos meus lábios Aquilo que tu queres falar Ao coração da tua igreja A tua palavra diz Que aonde é o Espírito Santo Aí é a liberdade Eu sei que o Espírito Santo Já está aqui nesta reunião Porque desde quando eu Entrei por essas formas Eu vou sentir o toque Do teu Espírito Então nessa noite Mais uma vez O teu Espírito Venha ter liberdade Para trabalhar E mandar a tua presença Aqui nesta igreja Pai Fale conosco nesta noite E nos abençoe Para a glória do teu nome Amém Vimos pode se assentar Vimos, nesta noite Eu quero estar ministrando A palavra de Deus Subordinada ao tema O parente Resgatador Do tesouro comprado O parente Resgatador Do tesouro comprado Para quem não sabe O livro de provérbios Ele foi escrito Aproximadamente No ano 970 Antes de Cristo Quando agora Salomão já estava Experiente em sua trajetória Pois antes deste livro Ele havia Escrito cantares No início do seu reinado Do seu ministério Os anos haviam se passado E Salomão havia Adquirido Experiências Mediante A obra que Deus Confiara Em suas mãos E através de toda Esta bagagem Adquirida No decorrer dos anos A frente Da nação de Israel Deus Deus concede A graça A Salomão De poder Expor Através deste livro Tudo aquilo que Deus Havia confiado A ele Porque logo No início do seu ministério A única coisa Que Salomão Tinha Em seu coração Era poder Fazer a obra de Deus De uma maneira Correta E para isso Ele se apresenta Diante do Senhor Pedindo uma única coisa Senhor Dá-me sabedoria Para governar O seu povo Aleluia Deus concede A Salomão Uma sabedoria Inigualável Até o ponto De dizer Salomão O que eu estou Confiando Para ti É digo que não confiei A nenhum homem Antes de ti E não confiarei A também A nenhum outro homem Depois de você Porque eu conheci O intento Do seu coração E o desejo Que existia Dentro do seu interior E por causa Da sua vontade Eu lhe concedo Sabedoria Para liderar O meu povo Aleluia Deus A sabedoria De Salomão Chegou a tal ponto De ser conhecida Em outras nações E as pessoas Se deslocarem De suas casas De suas cidades De seus países Para se colocar Aos pés De Salomão E ouvir A sabedoria Que Deus Havia confiado Para ele Mediante Esta capacitação Sobrenatural Que Deus Consegue A Salomão Ele escreve O livro De Provérbios E expõe Tudo aquilo Que Deus Havia dado Para ele Provérbios Não é nada mais Nada menos Do que Comparações Através de Salomão Observar A vida Ele escreve O livro De Provérbios Para trazer Ensinamentos Espirituais Para a vida Dos seus ouvintes Com este livro Salomão Queria ensinar Ao povo Que o homem Pode viver Uma vida De sabedoria Diante da presença De Deus Se apresentando Em santidade E obedecendo a ele Em espírito Em verdade A palavra Do apóstolo Paulo Vem para poder Fundamentar Esta verdade Quando ele diz Meus filhos Eu rogo O meu desejo É que vocês Apresenteis O vosso corpo Em sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Porque este É o vosso Fruto Nacional E não Vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Paulo estava dizendo Vocês podem viver Uma vida De sabedoria Diante da presença De Deus Salomão Através de ensinar Ele apresenta No livro De Provérbios Verdades espirituais Que vinha a se moldar O comportamento Dos seus ouvintes Eu disse para os irmãos Que o livro de Provérbios É um livro de comparações Salomão era um observador E através de observar Ele conseguiu extrair Alguns princípios espirituais Para as nossas vidas E algumas coisas Que estão aqui No livro de Provérbios Fazia parte Da comunidade judaica Eram coisas que estavam Presentes no meio Da comunidade E Salomão Observando Ele começa a ensinar Os seus ouvintes Mediante este livro O versículo Que nós acabamos de ler É um versículo Que retrata Algo que estava presente Na comunidade judaica É interessante Que Salomão Neste versículo Ele nos apresenta Uma personagem Esta personagem Salomão Dá o nome de comprador É a personagem Que Salomão Apresenta No versículo 14 E Salomão Sabia muito bem Do comportamento Desta personagem E por este motivo Ele expõe No versículo 14 A atitude Deste comprador Aleluia a Deus Para quem não sabe Na comunidade judaica A família Valorizava muito A questão do tesouro Da propriedade Dos bens Que ele havia adquirido No decorrer Da sua história E dentro Dessas propriedades Adquiridas O pai de família Ele sempre Tinha algo De valor No meio Da sua família Ele sempre Tinha algo De sua importância Para ele Para a esposa E para os filhos O tesouro Para uma família judaica Era a mesma coisa É que dizer É os meus sonhos É os meus projetos É os meus ideais É aquilo Que nós temos De mais importante E Salomão Ao observar Ele percebeu Que esta personagem Agora lhe dá O nome de comprador Ele se apropriava Da situação Porque algumas Famílias judaicas Por passarem Por algumas dificuldades Muitas vezes Eles eram Obrigados A abrir mão Do seu primaior A abrir mão Daquilo que eles tinham De mais importante Por causa Da dificuldade Por causa Da prova Por causa Da luta E este comprador Ele se apropriava Da situação Ele esperava Um momento Para poder Agir no meio Daquela família Quando o comprador Percebia Que uma família Judaica Estava passando Por dificuldades Que não tinha Como resolver Ele se apresentava Diante desta família E dizia Olha Eu tenho A solução Para os seus problemas Eu disse Eu disse Para os irmãos Que o tesouro Era aquilo Que tinha De mais importante Para a família Só que o pai De família Quando se via Em uma situação Sem saída Ele era obrigado A ter irmão Daquilo que ele tinha De mais importante O contrador Observava Via a situação Do pai de família E chegava Até ele Olha Se você estiver Disposto A mudar A tua situação Eu irei te ajudar O pai de família Perguntava Mas o que você Vai fazer Se você me vender Aquilo que você Tem de mais importante Dentro da tua casa Eu irei Para dar Um valor Significante E você vai Tentar o dinheiro Para resolver Toda a sua situação O pai de família Voltava para casa Mas eu e a família E dizia Chorando Nós somos Obrigados A abrir mão Do nosso tesouro Abrir mão Daquilo que nós temos Que é mais importante A situação Está ficando difícil Está piorando Não tem como Resolver o problema Mas hoje Um comprador Veio até mim E ele me ofereceu A compra Do nosso tesouro A esposa Começava a chorar Os filhos Começavam a chorar Mas não tinha outro jeito Ou ele vendia o tesouro Ou a situação Ia ficar pior O pai de família Sabe